Ai, que vontade de dar o arrago Se você estiver olhando pra mim, você é viado Cara, moleque de moleque Para o seu cu Mano, o pai tá de volta Caralho, Cleitinho, tu já é É aquela frase, né? Pai é quem faz Eu tinha falado que eu ia parar com o canal E eu realmente ia parar com o canal Só que vocês me deram Me deram Só que vocês me deram muito apoio Então quer dizer que você vai parar com o canal, né? Vai parar com o canal, seu merda E mano, eu peço pra você deixar seu like, tá ligado? E vai estar ajudando muito o canal, vai estar apoiando Cada like seu ajuda o canal a ser divulgado E comentário também, tá ligado? Que é muito importante, porque isso gera engajamento E é assim que o YouTube entende que vocês gostam do meu cu É bem grande Então rapaziada, eu já puxei aqui uma partidinha, tá ligado? Eu morri? Ah, tá A hora começou, agora já tem discussão Se alguém voltar no meu, eu juro que vou ficar um pouco bolado Com algum motivo, eu acho que o branco deu auto-report E aí não Ninguém foi rejetado Ah, esse daqui é assim, né? Mano, eu tô preso Abre essa merda! A pano do ar, isso tá muito alto, caralho É muito estranho quando eu começo a rir, tá ligado? Eu sou tipo japonês Muito pequeno ao caralho, velho! Eu fecho o olho Abre o olho ou o ocidental? Eu vou no preto, velho Ok, vamos ver Quem vai ser rejetado Foi o preto, vamos ver Não era em você, que sacanagem Ok, vou fazer aqui Essa missão dos emquinhos De novo, velho! Esses caras adoram discussão, velho! Eu já falei pra você, não falar comigo Eu disse pra você Calar a sua boca E não falar comigo Eu vou fazer a porra de você Calar a sua boca Marrom, eu não Os caras estão votando em mim, né? Mano, se os caras votarem em mim, eu vou ficar bola Mano, eu vou votar no laranja Porque ele falou que era eu Pior que vai ser o laranja que vai ser reportado Quis me fudei Agora eu sei que se fode Não era impossível Mas essa missãozinha aqui, ó Concluído Ok, concluído com sucesso Derrota Você vai ficar uma boda Mano, tira tanto seu impostor, velho Fazer o download aqui do meu Ok, fazendo mais um download Mas rápido tá vindo um cara ali Anda, 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 anda Anda Aqui tem mais missão aqui pra gente fazer Vim pra cá Isso aqui eu juro que eu não faço ideia do que tem que fazer Ah tá, já tá completa Ok, foi Foi Porra Ah! Desgaste! Moleque, na moral Quem é você, seu bostinho verminho lixo retardado? Quem é você, seu ridículo cundo Careca, velho, meu nevo Inseto gay Mano, você tá brincando com o perigo Na próxima vez Eu vou entrar na sua casa Mano, cê viu, velho Que filha da puta Mano, eu sou impostor Não é possível Eu sou impostor Mano, eu sou impostor, viado Eu tô muito feliz, velho Quando encontrar alguém Eu vou meter a faca O Itati que é impostor Por que será? Mano, eu tenho que matar alguém, velho Achei Ha, vai com Deus Cara, eu matei um cara Pra lá, pra isso Se fuder Ah, mano Se você não deixou o like, tá ligado Deixa o seu like, tá ligado Que vai estar fortalecendo o canal Se você é novo aqui no canal Se inscreve nesse anão E se não for pedir demais, mano Compartilha esse vídeo com aquele amigo seu Que vai estar ajudando o canal a crescer mais ainda Eu juro que isso daqui Eu não sei o que é, tá ligado E aí, galerinha Beleza? Que que tá falando aqui É o... O Luan Gameplay Achei Que que é isso, velho? Que sucesso, mano Oi Mano, infeliz... Machelo Mano, infelizmente Meu vídeo deu o arquivo corrompido, tá ligado Então, basicamente O vídeo que eu gravei Foi pro lixo Eu consegui recuperar algumas coisas, tá ligado E eu trouxe essa Gameplay Aqui no canal Porque eu tô sem ideia do que gravar Gameplay Você só aperta o botão Então, se você tiver qualquer ideia De vídeo, tá ligado Que eu possa gravar Comenta aí, tá ligado Que vai estar ajudando muito E agora chega a hora De me endengar E mano, eu peço de coração Deixar o like Que isso vai estar, tipo Motivando muito Eu continuar com os vídeos E sem falar também que É só assim, tá ligado Que o canal vai crescer, tá ligado Com like E comentário Porque isso é engajamento, tá ligado E é só assim que o YouTube Entende Se o seu canal é bom ou não E é claro Se você é novo aqui no canal Se inscreve Não custa nada, tá ligado É só desbetar um botão vermelho É... Esse vídeo vai ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço do Goldif I'm sorry that I stole your car Ain't got those tattoos on my arms That don't mean shit Tell me Maybe you should pull the alarm